Bem-vindos ao LAPMEC, Laboratório de Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola da UFMT SINOP, vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Segue a vista aérea de nosso campus com a localização do LAPMEC, que na localização dessa imagem ainda se encontrava em construção. Os professores que compõem o LAPMEC são Diego Augusto Fiorese, Rodrigo Sinai de Zanonade e Tiago Martins Machado e atuam junto dos cursos da Engenharia Agrícola e Ambiental, Agronomia e Isotecnia, atuando em disciplinas para graduação, projetos de pesquisa, atividades de extensão e até mesmo em cursos de pós-graduação. As atividades de ensino conduzidas pelo LAPMEC são amparadas pela ampla gama de projetos em andamento que proporcionam grande oportunidade de aprendizado aos acadêmicos que se interessam pela área. As atividades de extensão são bastante presentes na ação do LAPMEC, mediante a realização de eventos e treinamentos oferecidos ao longo dos anos. O CIMAP talvez tenha sido a ação mais adeciosa do LAPMEC realizada em 2018 com a intenção de ser bianual. O evento contou com patrocínio e apoio de 21 empresas, 11 palestrantes brasileiros, 2 palestrantes americanos e 450 inscritos participando do evento. Agora esperamos o Corona dar uma trégua para dar sequência no trabalho com uma nova edição. Então, vamos lá. Seguindo com alguns exemplos de experiências proporcionadas pelo LAPMEC, os acadêmicos, além das aulas práticas e disciplinas de motores, tratores, máquinas de interesses ou técnicos, máquinas agrícolas e agricultura de precisão, têm oportunidade de se envolver nos projetos proporcionando o desenvolvimento de habilidades em ensaio de máquinas, projetos de máquinas, eletrônica embarcada, desenvolvimento de software, entre outros. Nessa lâmina, os acadêmicos estão fazendo o mapeamento de condutividade elétrica aparente do solo com o implemento que foi construído do zero dentro do laboratório. O implemento que passou pelo todo o processo de projetos de máquinas, dimensionamento, desenho, construção, a eletrônica para trabalhar com as medidas de sinais elétricos e também o software para poder viabilizar a coleta de dados de campo. Essa é uma outra ação dentro do LAPMEC, onde foi desenvolvido todo o sistema de acionamento elétrico para os gozadores da terceira caixa, sistema utilizado em consórcio de milho braquiária. Todo o sistema desenvolvido, testado e levado para campo com o envolvimento de acadêmicas. Nessa ocasião, o time se encontrava fazendo a avaliação de desempenho de colhedoras, analisando aspectos relacionados a perda de grãos e a distribuição de palhada. Nessa situação, o acadêmico desenvolveu um sistema dedicado para que pudesse facilitar as mensurações de trevas que ocorrem no campo e a avaliação de distribuição de palhada. Novamente, toda a eletrônica, desenvolvimento de software, prototipagem feita dentro do laboratório. O LAPMEC faz com bastante frequência também ensaios de campo com máquinas e tratores. Nesse caso, os tratores sendo apresentados, avaliando o gasto energético, consumo de potência, lastragem. Então, proporcionando oportunidade para que os acadêmicos tenham acesso, inclusive, a máquinas de última geração trabalhando no campo. E, além do LAPMEC trabalhar muito, gosta de colaborar com atividades de interação entre os acadêmicos. Há exemplo da realização da Gincana da Engenharia Agrícola e Ambiental, onde a gente começa bem cedo com um baita café da manhã, para dar energia para a galera jogar futebol, apostar corrida de cajola no gradeado, entre outras brincadeiras saudáveis. Com isso, agradeço a breve apresentação do nosso querido Laboratório de Precisão e Mecanização Agrícola.